Está com você a noite inteira como eu quero Está com você o tempo todo, assim espero Seja no escuro, seja no claro ou na luz neon Assim começa, porque se assusta, isso é amor Até onde a gente vai chegar assim? A nossa química é tão forte, quando a gente tá juntinho Escute, assim a gente vai explodir, pra nós não há amanhã Te amo demais, estou jogando um pouco para você se apaixonar Te amo demais, estou jogando um tempo para poder se enfeitiçar Te amo demais, estou jogando um tempo para mim Assim para sempre te lembrar Te amo demais Todo dia, toda noite, lá, tchau, tchau Te amo demais Todo dia, toda noite, lá, tchau, tchau Teu despreguiça, vem me conquista O tempo é curto, me amar é tão simples Vem sem medo, vai fundo até amanhecer Pouco importa a hora, eu quero te ter Essa é a dança do tipo, lá, tchau, tchau Eu quero incendiar, tipo, lá, tchau, tchau Todo mundo inveja e quer te beijar Faça comigo que você quer, mó, mó, mó Até aonde a gente vai chegar assim A nossa química é tão forte quando a gente tá juntinho Escute Assim a gente vai explodir, pra nós não há amanhã Te amo demais, estou jogando um pouco para você se apaixonar Te amo demais, estou jogando um tempo para poder se enfeitiçar Te amo demais, até aonde ir para mim Assim para sempre te lembrar Te amo demais Todo dia, toda noite, lá, tchau, tchau Te amo demais Todo dia, toda noite lá Estar com você a noite inteira, como eu quero Estar com você o tempo todo, assim espero Seja no escuro, seja no claro ou na luz neon Assim começa, quem se assusta, isso é amor Te amo demais, estou me achando um alto para você se apaixonar Te amo demais, estou me achando um pé do cara Pode me enfeitiçar, te amo demais Todo dia, toda noite lá Se não lembra, eu me lembro tudo o que disse pra mim Falou coisas de um jeito que eu não pude resistir Se não lembra, eu me lembro tudo o que disse pra mim Suas promessas me drogaram, me mudaram pra sempre O azul do seu olhar se fez despeza Você me prometeu, não vai se arrepender O passado passou, sozinho eu estou só na solidão Mas estou bem Eu me napreguei, tô criando, eu piquei Eu quero te armar, você vai me pagar O passado passou, sozinho eu estou desejo que você Viva bem Quando você me avista Não me olhe, só pinça Quem não me viu, vai embora Eu não te conhecia Até com a minha vida Não te conheço agora Eu vou te esquecer Nunca mais me voltar, me tentar Eu vou te esquecer Nunca mais vou voltar, me tentar E desimpar Se não lembra, eu me lembro tudo o que disse pra mim Eu não vou mudar de ideia Falhe o que você quiser Se não lembra, eu me lembro tudo o que disse pra mim Suas promessas me drogaram, me mudaram pra sempre Tudo acabou Estava raro e eu não vi tudo, acabou Como leão você me quis, você me fez Eu caí na sua vida Você mentia pra mim, mas hoje enfim tudo acabou A minha mãe me alertou Mas eu não dei oito Esse amor obscuro faz mal para mim Eu vou queimar, as empresas vou te tirar de mim Tudo acabou Agora me trouxe, você me avista Não me olhe, só finja Que não me viu, vai embora Eu não te conhecia Para que com a minha vida Não te conheço agora Eu vou te esquecer Nunca mais vou voltar, me tentar Me deixar em paz Nunca mais vou voltar, me tentar Me deixar em paz Vou curar todas as minhas feridas Do meu coração, da minha vida A tristeza dos olhos eu vou tirar Mesmo que você esteja ao meu lado Meu coração não tem mais espaço É o fim, eu não te reconheço mais Eu vou te esquecer Nunca mais vou voltar, me tentar Me deixar em paz Nunca mais vou voltar, me tentar Me deixar em paz Me deixar em paz Nunca mais vou voltar, me deixar em paz Nunca mais vou voltar, me deixar em paz Nunca mais vou voltar, me deixar em paz